bom então galera nil sobrito falando e no vídeo de hoje galera vou ensinar vocês comprar números virtuais números baratos vai tá criando os perfil de redes sociais para estar divulgando o seu serviço produto o negócio então aqui vocês podem comprar números até de 20 centavos 15 centavos 5 centavos dependendo do país de onde é que vocês vão estar escolhendo seu número ok então o link que tá aí na descrição você vai cair aqui nessa tela vai criar sua conta é simples muito fácil eu não vou ensinar a criar porque é fácil você vai colocar seu e-mail sua senha e depois vai estar verificando o cadastro feito isso vocês vão cair vão logo aqui no site depois que verificar sua conta aí no seu e-mail vocês vão fazer login dentro do site ao fazer login você vai cair aqui dentro dessa página e vocês terão que carregar o site para poder tá comprando os seus números aqui tem diversas formas de pagamento eu carreguei aqui 80 rubros para poder fazer o teste e vi que o site é muito bacana e interessante lembrando que não é aqueles número fake que vocês compra aí ou pega de aplicativo e já encontra o número banido aqui não aqui vocês podem comprar o número virtual e tá usando o tempo que quiser ok então para recarregar o site você não clicar aqui nessa setinha aqui onde tem um saldo ok e vai clicar aqui aqui nessa opção saldo de recarga feito isso você não cai aqui dentro dessa página onde é que tem diversas formas de pagamento como você está vendo aqui método de pagamento mundiais método de pagamento internacionais entre outros você pode também recarregar aqui com criptomoedas bitcoin entre outros então vocês dá uma verificada aqui qual é o melhor jeito de você está recarregando aqui o site depositando aqui dinheiro para poder tá comprando os números virtuais ok então feito isso recarregou o site como você está vendo aqui tem diversas redes sociais bem conhecida como um whatsapp telegram é google youtube facebook é twitter uber instagram microsoft e a rua entre outros ok então descendo aqui você encontra mais números virtuais como tiktok é kawaii é entre outros amazon como você está vendo aqui então eu vou entrar em detalhe eu só vou ensinar vocês como você vai estar fazendo para estar comprando os números virtuais aqui como você está vendo tem diversas redes sociais onde vocês podem estar entrando aí aqui e está adquirindo então aqui vocês vão passar a seta do mouse aqui aqui vocês vão ver os países que tem aqui eu costumo comprar aqui pela indonésia porque eu compro aqui números virtuais para estar divulgando no whatsapp de oito centavos ok é 37 centavos então aqui vocês podem que vocês podem estar passando clicando aqui e aqui vai aparecer europa ásia áfrica américa do norte américa do sul então ao passar o mouse aqui vocês já aparece aqui os países de onde é que vocês querem escolher ok então eu vou pela indonésia que eu já estou aqui ok como eu quero o número do whatsapp eu vou procurar aqui o whatsapp e está custando aqui oito rubros aqui o número do whatsapp está custando 8 rubros dá 37 centavos ok então vou clicar aqui na na rede social que eu quero vou dar um clique em cima feito isso vai aparecer aqui aqui vocês vão botar a quantidade de números que vocês querem quer comprar então como é um número vou clicar aqui vou colocar a quantidade e clicar aqui em comprar como eu falei vocês podem estar traduzindo o site para poder estar entendendo então cliquei em comprar e vai abrir outra página que já com o número que eu comprei aí eu vou te ensinar vocês passo a passo de como vocês vão estar fazendo então não pula o vídeo então galera clicou em comprar vai abrir essa página que já com o número que nós compramos que é esse número aqui ok então é que eu comprei o número aqui do brasil ok como você está vendo aqui eu escolhi a opção brasil muitas das vezes aqui alguém já comprou esse nome se você não conseguir comprar do brasil vocês tenta de outro país lembrando que aqui o número mais caro é o do brasil ok então aqui deu 30 rubros dá mais ou menos 70 centavos 75 centavos esse número então já tô com o celular aqui também aberto como eu falei se alguém já comprou esse número aqui que vocês tenta comprar outro é tenta comprar outras vezes porque se não chegar o código para vocês automaticamente seu saldo vai voltar aqui vocês não vão perder o dinheiro se o código de verificação não chegar vocês receberão seu dinheiro de volta ok então vamos lá para o whatsapp aqui e o computador tá travando bom então galera eu já tenho um whatsapp aqui se eu não me engano é eu já tenho esse aqui deixa eu ver aqui eu instalei eu instalei por aqui mesmo por esse site mesmo só que eu peguei aqui o número da indonésia ok deixa eu abrir aqui peço desculpa vocês aí o barulho porque aqui onde eu moro é muito movimentado pronto pronto eu já tenho esse aqui eu vou criar pelo mensagem mensagem pelo oficial ou tradicional não sei como é que vocês conhecem aí então vou fechar aqui e vou abrir o whatsapp aqui novamente eu vou tentar comprar outro chip novamente outro número virtual então a gente vai botar aqui no site eu já tenho ele aqui o mensagem mensagem vou tá abrindo ele aqui pronto vamos lá aqui eu vou clicar em concordo e continuar como eu falei para vocês se alguém já tiver comprado esse número vamos tentar comprar aqui de outro país ok vou tentar comprar outro chip novamente outro número virtual então a gente vai botar aqui o número que apareceu aqui para gente que é do país brasil 55 foi a comparação da indonésia porém eu não selecionei a opção a opção do brasil já estava selecionado aqui como você está vendo era para eu clicar aqui selecionar que eu comprar de 8 de 37 centavos o número virtual mas como eu esqueci já estava aqui no brasil vamos tentar aqui pegar do brasil então coloco 55 e o número que é 51 o ddd51 bom então o ddd51 agora vamos por número 9 997 997 45 85 57 os que vocês colocam o número vocês conferem vai ver se está correto então 51 agora 519 97 97 97 45 85 57 feito isso vamos clicar aqui em avançar então galera como eu falei vocês podem comprar número de diversas redes sociais aqui e site como um twitter facebook youtube é instagram telegram tik tok kawai entre outros então vocês podem comprar que chip de chip não número virtual de 5 centavos 10 centavos 15 centavos dependendo da rede social que vocês querem comprar muitas pessoas que trabalham pela internet com divulgação usa esse site porém não ensina vocês ok então decidir gravar esse vídeo para estar mostrando a vocês passo a passo esse site que a mim é me deu a dica com um colega meu então eu decidi estar gravando esse vídeo para estar ajudando fazendo vocês que fica se matando em busca de aplicativo que não funciona aqui funciona e funciona de verdade ok feito isso aqui tem 50 e 56 segundos para chegar ao código feito isso galera vocês clica aqui ó depois que vocês pedir para enviar o código você vem aqui nessa setinha verde clicou aqui o site vai enviar o número para nós está verificando nosso whatsapp ou a rede social que vocês quiser que você escolheu para estar pegando seu número virtual pessoal e como eu falei comprando vocês podem usar o tempo que vocês quiser como você está vendo aqui eu já recebi o código aqui então vou colocar esse código aqui para estar verificando o whatsapp então vou botar 15 15 15 29 meio assim como vocês viu aí foi muito rápido não demorou nada e nós já conseguimos aqui criar nosso whatsapp com o número brasileiro galera é isso mesmo o número aqui brasileiro falou que o código tá incorreto vamos botar aqui novamente eu coloquei o número errado aqui então vou digitar aqui correto 15 15 15 15 29 15 15 29 15 29 65 65 65 15 29 65 15 29 65 15 29 65 vamos esperar aqui e pronto como você está vendo aqui o whatsapp já foi criado vamos aqui dá uma configurada aqui tá fechando aqui o volume aqui porque emite um som aqui quando o código chega aqui para nós aqui vamos colocar o nosso nome do nosso whatsapp ok tá baixando o volume aqui tá botando aqui o nome botar esse número saiu galera com 75 centavos então galera esse número saiu aqui por 77 centavos que é do brasil o mundo digital vou dar um avanço aqui então galera como você está vendo o whatsapp aqui já foi criado aqui ok como você está vendo aqui já foi criado só que não tem ninguém aqui posso vir aqui nas configurações aqui como eu falei você pode estar comprando os números virtuais para onde você quiser para rede social que você quiser ok tem muitas pessoas aí quem faz divulgação pelo whatsapp fica perdendo diversos números números de chip então com essa com essa com esse método aqui vocês vão se dar de bem que vai estar comprando o número de países aí por 15 centavos 10 centavos dependendo do país de onde é que vocês vão estar comprando então galera eu meu intuito de hoje foi ensinar para vocês é esse método de estar comprando números virtuais barato para tá criando redes sociais de onde vocês quiserem ok então abraço fica com deus tchau tchau se inscreve no canal como vocês viram o número que foi brasileiro que o computador que tá travando que eu tô baixando aqui um programa e vocês como viram aqui o código chegou bem rápido e nós já estamos aqui e aí e o nosso WhatsApp no Brasil ok então tchau tchau tchau